Agora vamos retomar uma das coisas mais saborosas da vida. Quem é que não gosta de notícias quentinhas? Ainda mais se for sobre os aços de Hollywood. Está aqui, prontinha para nos contar mais babados. Vamos lá, Estela. Agora é sobre uma casinha. Casinha, né? Uma brincadeira, uma casinha. Eu vou até pegar essa almofada aqui. Para a minha pobre hérnia de disco não ficar brava comigo. Unidos da hérnia de disco. Unidos venceremos, né? Nós dois, pelo menos isso. Pois é. Bom, é um assunto, já falando de doença, falar agora de um assunto glamuroso. Os bonitões e as bonitinhas que nos assistem adoram quando a gente mostra aquelas mansões dos caras lá de Hollywood. Milionárias e tal. Essa agora é da Beyoncé. E o Jay-Z, o marido, né? Parece que eles acabaram de comprar. Ah, compraram uma pequenina choupana. Uma pequena choupana que era da Cher. Ah, da Cher? Era a casa da Cher. Pagaram nada mais do que 40 milhões de dólares. Já começa a ter uma certa impressão boa. Agora, é uma senhora propriedade de 16 mil metros quadrados em Malibu. Em Malibu? Olha só. 16 mil metros em Malibu é uma bela, uma bela no terreno, hein? Esse projeto dessa casa, todo ele foi concebido pela Cher. Que ela coleciona livros de arte e ela é apaixonada pelo renascimento italiano. Tá, é meio veneziano. E aí ela criou essa mansão. Ela estava tentando vender essa casa há cinco anos. Tá. E agora, finalmente, encontrou alguém com cacife para comprar. 40 pratas, são 40 pratas, né? Não é fácil. Agora, é uma senhora propriedade de frente para o mar. Sim, lógico, Malibu. E sabe uma coisa curiosa desse projeto da Cher? Ela fez um projeto onde cada quarto dessa mansão tem dois pontos de vista para o oceano. Todos os quartos da mansão, em qualquer um deles, você pode dormir tranquilamente, que você vai ter dois lugares, dois pontos para observar o oceano. Só pelo oceano eu já queria a casa para mim. Eu também. Não é, vamos dizer, eu sei que não é o estilo que eventualmente você ou eu gostaríamos de ter. Mas que é muito bacana. Agora o casal aí está pobre, né? Meu Deus do céu. Compraram a casinha, dizem que ela está grávida, vamos ver, né? Essa história não se confirmou ainda. Eu chego lá. Será? Não tem mais tempo. Não. Bom, e essa história desse vídeo-pipe desse cara, desse astronauta? Demais. Demais, demais. Eu até trouxe para a gente ver um pedacinho. Ah, vamos ver. Até porque ele fez uma... Eu vi, eu vi. Revisitou uma das músicas que eu mais gosto. Ali, ó. E é o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo gravado no espaço. Bárbaro. Olha, podemos até comentar. Você faria uma viagem dessa? Eventualmente sim. Eu faria. Eventualmente faria sim. Não sei se faria o clipe, né? E ele chegou hoje na Terra. Chegou hoje, é. Muito legal. E ele canta bem, viu? Canta bem. Bem, o barítonozão, ó. Bem bacana. Eu adorei isso. Também. Chris Hedfield. Bom, outra coisa que eu achei engraçada, aquele astro que ficou muito famoso, vivendo aquele azarado Chandler Bing, na série Friends, acaba de receber uma homenagem de reconhecimento por superar seus vícios. Que vícios são esses? É muito interessante essa história. Existe um prêmio nos Estados Unidos que é o campeão da recuperação, que chama esse prêmio, né? O Champion of Recovery Awards. E é um prêmio dado na Casa Branca, entrega para pessoas que superaram alguma situação dessa. O Matthew Perry, na época do Friends, ele sofreu, ainda gravava o Friends, ele sofreu um acidente de jet ski. E por conta do acidente, e para poder continuar trabalhando, ele começou a fazer uso de analgésicos fortíssimos, fortíssimos, e desenvolveu uma dependência. Quando isso aconteceu, ele veio a público, contou essa história, e ele se internou várias vezes, foram quatro ou cinco internações, e agora, ele mesmo, também veio a público para dizer que ele se considera recuperado. Inclusive, ele fala que, se ele não tivesse a estrutura que ele tinha na época, dos amigos, do Friends e tudo mais, ele hoje, provavelmente, ele fala, ou eu estaria preso com uma tatuagem no rosto, porque não é fácil. E é um caso semelhante ao do Michael Jackson. E ele recebeu esse prêmio essa semana pelo reconhecimento da recuperação dele. Bacana isso? Bacana. Estou me informando aqui, eu estou me informando que acabou o tempo, que estouramos tudo, não estouramos nada. Então, guarda para a semana que vem, essa história do Tom Cruise e da Kristen Stewart, que são considerados os menos confiáveis da atora de Hollywood. Tem outra aqui, que é o bebê da Kate Middleton e do Príncipe William. Dá tempo de guardar. De fotos, né? E depois, aquela coisa dramática da história da Amy Winehouse, quando era garota. Por favor, porque a gente nunca tem tempo, tem tempo para todo mundo. Para nós dois, nunca tem. E eu preciso mandar um beijo. Manda. Para o meu incrível fisioterapeuta, que cuida da minha hernia de disco. Manda um beijo para ele. Ele viu aqui, Guilherme Marques, ele viu a gente falando outro dia, eu falei que era São Jorge que tinha me salvado, ele no dia seguinte não queria me atender. Então, vamos deixar claro que ele é o melhor. É brincadeira, Guilherme. É um jovem e competentíssimo. Esther, meu amor, até terça, porque vamos poder dar essa notícia só terça-feira. Fazer o quê, né? Mas eu estou... Sabe o que o Eustáquio falou para mim? Que quando é muito bom, o tempo passa rápido. Ah, que bom. Então, deixa passar. Amo você, bonitinha. Eu também. Essa coisa mais linda aqui está toda terça-feira com a gente e todo dia dirigindo o grande website que só fala de celebridades. Aliás, o melhor de todos, o fuchico.com.br. Ela é diretora. Já pensou? E bonitinha desse jeito, nem precisava ser, está vendo? Obrigado, Esther. Um beijo. Tchau, querido. Tchau, tchau, tchau.